Olá! Agora, no Minuto da Câmara, você confere as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 3 de novembro, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do município no valor de R$ 400 mil. O objetivo dessa suplementação é dar conta das despesas advindas da Lei Emergencial Aldir Blanc, a ser aplicada na área da cultura do município. Já na sessão plenária do dia 5 de novembro, três projetos do Legislativo Municipal passaram em primeira discussão. São eles, Projeto de Lei, que denomina de Mário Dalvite a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, localizada no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Projeto de Lei, que cria o programa Escola Amiga do Meio Ambiente. E Projeto de Lei, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social, GAIA. Esses três projetos devem ser votados pelos parlamentares na sessão seguinte, que está marcada para o dia 10 de novembro. Saiba mais detalhes sobre esses projetos de lei no site da Câmara. E nas nossas redes sociais você continua conosco sabendo o que acontece aqui no Legislativo Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Obrigado.